Bom dia, Bom dia a todos, bom dia a todas. É uma honra e um prazer enorme estar aqui essa manhã para falar um pouco sobre a Amazônia. Agradeço a Helena pela introdução. Não sou mais tão jovem assim, Helena. Contem com a minha cabeça para lutar muito pela ciência brasileira. Não vou ser exaustivo ao falar de Amazônia. Tenho a impressão que é impossível para a gente, de uma maneira geral, ser exaustivo ao falar da Amazônia. E, particularmente, quando a gente está falando sobre fronteiras do Brasil e considerando a Amazônia como uma dessas fronteiras. Eu tenho o meu endereço eletrônico aqui. Por favor, considerem-no como um contato na Amazônia sempre que precisarem. Quando nós estivermos falando de Amazônia aqui, nós estamos falando de um bioma que se estende por todo o norte da América do Sul. É preciso que tenhamos isso em conta se quisermos desenhar alguma coisa razoável para a Amazônia. Não adianta cada um dos países amazônicos tratar este bioma de forma isolada. Não adianta a gente querer, à la Trump, botar um muro separando alguma coisa nesse lugar, porque, do ponto de vista biológico, do ponto de vista ecológico, do ponto de vista cultural, nós temos aí uma grande região. Evidentemente que, quando nós dividimos isso pelos diversos países amazônicos, a maior parte da Amazônia está dentro do território brasileiro. E, evidentemente, isso impõe ao Brasil uma responsabilidade maior sobre esse imenso bioma amazônico. Mas eu vou voltar ao final, no último slide, sobre essa questão. Guardem, por favor, esta figura como referência para aquele slide final. Se a gente tomar a Amazônia brasileira apenas, desde as regiões ecotonais do Maranhão, Tocantins, Mato Grosso para cima, são nove estados brasileiros, nós poderíamos, na mesma escala, plotar dentro desse espaço todos os países europeus. E sobrariam algumas manchas em cinza aqui que daria para colocar a Argentina. Então, este é o tamanho da Amazônia brasileira. Portanto, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, nós precisamos, quando desenhamos políticas para a Amazônia, ter a noção de escala, desenhar as políticas que sejam adaptadas à escala territorial que nós estamos tratando na Amazônia. Não adianta a gente pensar nela como um espaço reduzido e pequeno. São 5,5 milhões de quilômetros quadrados no Brasil, 60% do território brasileiro. Trata-se de um ecossistema extremamente delicado, todos os alimentos deles são estreitamente relacionados. É o palco de um modelo fundamentado no extrativismo predatório que prevaleceu até pouco tempo. Nós temos, desses números todos aqui, e eu quero ressaltar este último aqui. 18% do território hoje já é ocupado por vegetação secundária ou por atividades agrícolas de uma maneira geral. 65% dessa ocupação desordenada na Amazônia ou ocorrem em terras do governo ou por ações do próprio governo. Então, de novo, quando a gente pensa numa ação de governo para poder controlar esse processo de desmatamento na Amazônia, nós temos que agir em cima dos próprios processos determinados pelo governo brasileiro para essas questões. Nós temos 13 mil quilômetros de fronteiras. Essa é uma outra questão extremamente importante. Diferente do muro lá do Trump, essa aí seria o tamanho do muro que a gente precisaria se a gente quisesse desintegrar ainda mais a Amazônia. Felizmente, esse número é muito grande e não dá para pensar nesse caminho. Mas um outro número que eu gostaria de ressaltar aqui é o volume de carbono estocado nessa área. São mais de 100 bilhões de toneladas de carbono na Floresta Viva, acima do solo. Nesta questão, quando a gente está falando de Amazônia, há uma figura jurídica extremamente importante que surge para o rompimento do tratado de Tordesilhas, da linha de Tordesilhas. foi o Tratado de Madri. Os portugueses que ocupavam a parte portuguesa nesse período começaram a invadir a parte espanhola pelo lado de lá da linha de Tordesilhas. E nem a coroa portuguesa, nem a coroa espanhola tinha dinheiro para poder expulsar os invasores. E aí chamaram um brasileiro, chamaram o brasileiro Alexandre de Gusmão de Santos, e ele redigiu pela primeira vez esta figura jurídica chamada Utipocidetis. Isso é uma curiosidade. Utipocidetis significa possui de direito quem possui de fato. Regularizou-se, a partir do Tratado de Madri, as posses portuguesas do lado espanhol. E, com isso, o território brasileiro assumiu a feição na Amazônia aproximadamente que temos hoje. O Acre é incorporado nesse processo mais tarde por outras razões. Esta região assume ou possui um conjunto de desafios estruturais imensos na região, e a gente vai falar sobre alguns deles mais adiante. Uma característica importante da região é a diversidade ambiental. Quando a gente está sobrevoando a Amazônia, a gente tem a impressão de um manto verde na região, mas não é. Existe uma diversidade de ambientes sem paralelo. É um conjunto de ambientes chamados Igapós, que são as florestas inundadas ao longo dos rios de água preta, o Rio Negro, por exemplo. Nós temos as várzeas, que são as áreas inundadas ao longo dos rios de água branca. Os Paranás, que são as conexões entre os rios e os lagos. Os lagos, propriamente ditos, não temos lagos verdadeiros na Amazônia, são sempre lagos interconectados com os rios. As cachoeiras, ao longo do rio Amazonas, canal central, a 200 quilômetros de um lado e a 200 quilômetros do outro, a gente tem cachoeiras. Que são uma divisa extremamente importante do ponto de vista biológico. As praias, aqui, por exemplo, as praias de Alter do Chão, mas as praias ao longo do Rio Negro, os muitos rios da Amazônia, e isso é um desafio muito grande, porque os rios na Amazônia são utilizados para o transporte. Então, com esse monte de curvas que tem aí, não raramente você leva semanas para ir de um lugar ao outro. Próximo, por favor. Temos diferentes tipos de água na Amazônia, e, basicamente, esses três tipos de água que foram inicialmente descritos por Sioli na década de 50, água branca, aqui, tipicamente do Rio Solimões, PH7, baixa concentração de carbono orgânico dissolvido, tem uma história muito interessante do ponto de vista tecnológico com relação ao carbono orgânico dissolvido, uma quantidade imensa de areia que vem dos Andes depositado na desembocadura no Oceano Atlântico, uma quantidade relativamente alta, digo relativamente alta, de sódio, potássio e cálcio, e mais de 2.500 espécies de peixes vivendo nesse ambiente. Água do Rio Negro, preta, PHs menor que 5, mas também alguns lagos laterais com PHs 2,5, 3. Muito alta a quantidade de carbono orgânico dissolvido, baixa a quantidade de sódio, potássio e cálcio, próximo à água destilada. Muito baixa. No entanto, temos mais de mil espécies de peixes vivendo lá. Como é que elas conseguem suportar e sobreviver num ambiente desse tipo? Tudo a ver com o carbono orgânico dissolvido, e temos já um trabalho bastante extensivo sobre isso. E, por fim, aqui, as águas claras do Rio Tapajós, PH6 e 7, baixa a quantidade de carbono orgânico dissolvido, níveis de sódio, potássio e cálcio, muito parecido com o do Rio Negro, mais de 500 espécies de peixes endêmicas deste ambiente. Isso constitui um laboratório natural sem precedentes para um vasto conjunto de experimentos do ponto de vista da fisiologia, da bioquímica, da ecologia. Próximo, por favor. Outro aspecto importante é a quantidade de água que esse sistema congrega. São mais de 275 mil metros cúbicos de água por segundo que o Rio Amazonas joga no Oceano Atlântico. Só o Rio Negro, a boca do Rio Negro no Rio Amazonas, tem uma descarga de 28 mil metros cúbicos por segundo. Está certo? Para quem não se lembra do metro cúbico, um metro cúbico basicamente é aquela caixa azul de água que a gente tem vendo os telhados das casas. Está certo? É um mil litros de água, um metro cúbico de água. Está certo? E aqui, as extensões dos principais rios do mundo, Amazonas, com perto de 7 mil quilômetros. É um rio mais longo, aproximando perto do Nilo apenas, com 6.600 quilômetros. Mesmo o Rio Negro, um afluente do Rio Amazonas, tem uma extensão muito significativa. Aqui nós temos o corte transversal do Rio Amazonas, em Óbidos. Óbidos é a região mais estreita do Rio Amazonas. E, comparativamente, aqui em cima, a gente tem o corte transversal do Rio Mississipi em Vicksburg. Só para dar uma ideia da dimensão que a gente tem nesse sistema. Próximo, por favor. E uma diversidade de peixes sem paralelos. Não vou entrar em detalhes nisso, porque, como é essa minha área, eu vou ficar falando aqui uma hora sobre isso. Mas nós temos aqui um conjunto de espécies de peixes bem típicas da região, entre elas aqui, o gigante pirarucu, que vai a 250 quilos, mais ou menos. Próximo. Mas quais são os desafios que a gente tem nesta região? Próximo. A primeira delas, e para ser bem sintético, com relação a mudanças do clima. Então, aqui a gente tem as variações de enchentes, variações de seca, desde 1906 até por volta de 2011, 2015, para esse período das cheias. Note que, a partir de 1990, mais ou menos, nós temos períodos que são mais intensos de cheia e períodos que são muito mais intensos de vazantes. E a amplitude desses processos tem aumentado significativamente desde 1980. Dizer que isso está diretamente relacionado às mudanças climáticas seria uma forçação de barra. Seria acreditar isso a uma situação que ainda não está totalmente demonstrada. Mas é muito provável que ela esteja relacionada. Dá uma probabilidade grande que isso esteja relacionado às mudanças climáticas de uma maneira geral. Isso aqui foi uma foto tirada, caro Jorge, em frente ao Tropical Hotel, no Rio Negro. Está certo? Em 2010, quando a gente teve uma seca muito extrema na região. Onde está esta criança aqui? É uma coluna d'água da ordem de 30 metros. Está certo? E isso foi o que aconteceu na região. Próximo. Essa é uma figura que foi tirada recentemente do trabalho de Stephan, de 2011, mas ele entrou no relatório da ONU de uma maneira geral. Aqui, nós temos os limites para importantes sistemas planetários em relação à era pré-industrial e os níveis atuais. Então, aqui, no período pré-industrial, sobre o uso da água. Nós avançamos para cá hoje. Está certo? Para o uso da terra, para a poluição, identificada aqui pela poluição de fósforo e pela poluição de nitrogênio. Quer dizer, avançamos aqui de forma significativa. Na acidificação dos oceanos e assim sucessivamente. Perda da biodiversidade. Nós estávamos aqui na pré-industrial e avançamos para cá no momento atual. Próximo. Isso é o que está diretamente relacionado à Amazônia. Desses dez elementos, o uso da água, o uso da terra, mudança climática e diversidade biológica estão diretamente relacionados à Amazônia. Próximo, por favor. E esses dois em amarelo começam a ter impactos significativos também na Amazônia. Notem, nós estamos falando de um ambiente pristino. Está certo? Com aquela imensa dimensão que mostrei inicialmente, com uma população extremamente reduzida. O bioma amazônico como um todo, incluindo os países vizinhos, tem uma população de 40 milhões de pessoas. 25 milhões delas vivendo no Brasil. Está certo? Então, é uma área que ainda tem uma densidade populacional bastante reduzida. Próximo. Eu vou pular esse próximo. O policy paper das Nações Unidas para a Amazônia, com relação à agenda de 2030, ressalta principalmente a questão dos indicadores de desenvolvimento da Amazônia, que está ainda atrás de forma significativa de quase todas as nações. Todos os oito países amazônicos ainda se debatem com a questão do desmatamento na região, com a descentralização dos processos todos e com as ameaças que existem na região do ponto de vista social. Portanto, a questão dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio tem uma implicação para a Amazônia extremamente importante. Próximo, por favor. Durante os últimos anos, um aspecto importante que tenho que mencionar aqui é que a Amazônia viveu uma expansão significativa do número de grupos de pesquisa. Se a gente tomar aqui, em 1993, na região norte, nós tínhamos 1,7% dos grupos de pesquisa do país, eram apenas 77 grupos de pesquisa. Se viemos aqui para 2016, nós temos hoje 2.382 grupos de pesquisa na região e uma expansão para 6,3% nesse período. Precisamos muito mais, dada a demanda da região. Mas houve um crescimento significativo e tenho que destacar aqui duas ações importantes. Uma ação da própria SBPC, ao reconhecer a região e levar para a região ações importantes, como a própria reunião anual, que nunca havia acontecido na região, e o documento recente da própria Academia Brasileira de Ciências, que contribuiu de forma significativa para a gente ter uma nova fotografia da região. Próximo, por favor. No entanto, ainda persiste o grande desequilíbrio regional no que se refere à distribuição da capacidade de pesquisa, de capacidade de pesquisa no país como um todo. Aqui é o censo de 2016, eu tomei isso lá da página do CNPq, e é esse o retrato que tem lá, a gente pode ver a qualquer momento. Próximo, por favor. Evidentemente, que na Amazônia nós estamos vivendo o que todo mundo está vivendo, está certo? Uma brutal diminuição da capacidade dos investimentos em pesquisa no país de uma maneira geral, está certo? E isso, obviamente, afeta todo o processo de distribuição que a gente tem aqui. Penso eu que esse é um assunto central para ser discutido na academia, na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, nesse momento crítico que a gente vive. Próximo. Evidentemente, que à medida que a gente vai tendo um descontrole desse processo, a gente tem um recrudescimento dos processos de desmatamento na região. E aí, um ponto importante que eu gostaria de chamar a atenção é o investimento que está sendo feito a partir do fundo Amazônia. Apesar desse crescimento significativo, há uma demanda por projetos relevantes na área da Amazônia para investimento por meio do BNDES. Próximo, por favor. Bom, esse é o documento, é o relatório do fundo, está certo? E o fundo chama atenção, basicamente, para a questão da invasão da região de quadros técnicos qualificados. Próximo, por favor. Esse é um gráfico que também é da United Nations, que a gente vê aqui nesses dois eixos. Aqui, nesse eixo principal, a questão da estabilidade política e ausência de violência, e aqui a efetividade do governo. Note que todos os países amazônicos aqui precisam de uma maior efetividade do governo e uma estabilidade política maior na região, para que a gente possa, pelo menos, começar a se comparar com este outro grupo aqui, onde a gente tem uma situação mais confortável. Próximo, por favor. Então, cinco pontos principais que a gente tem com relação a esses desafios. O tamanho da região por si, as pressões insustentáveis, tanto interna quanto externas, desmatamento e atividades associadas, maior, mais e melhor ciência para a área de mineração, principalmente relacionada à proteção ambiental, desenvolvimento, uma ciência e educação que não tem suporte para o seu desenvolvimento. Próximo, por favor. As mudanças climáticas. Chamo atenção aqui para três pontos principais aqui. A questão da segurança alimentar, as doenças amazônicas e a parte de transporte e comunicação que isola a região. Depois, as incertezas políticas. Está certo? A gente tem um problema sério com o uso da informação científica, as ações regionais desconectadas com a informação, a ausência de transparência e a ausência de organizações regionais conectadas com os aspectos regionais. Próximo, por favor. Então, considerando esses desafios, o que a gente quer para a Amazônia, efetivamente? Próximo. Então, eu listei aqui alguns desses aspectos. Primeiro, a redução do desmatamento. O objetivo, desmatamento zero. Nós queremos pessoal treinado, fixado na região. Uma infraestrutura apropriada para a ciência. Uma educação primária conectada com as características culturais da região. Um banco de dados robusto sobre as informações da Amazônia. Toda vez que tanto o governo quanto pesquisadores precisam de informação, é necessário ir lá para as bibliotecas e levantar toda a informação necessária. Inclusão social, considerando os aspectos culturais e as necessidades locais. A adoção dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável prontamente para a Amazônia. E, por fim, a ciência a serviço, a serviço da sociedade, explicitando a função social da ciência. E, por fim, próximo, eu gostaria de chamar a atenção e conclamar até que a SBPC e a Academia Brasileira de Ciência fizessem os devidos contatos com as demais academias de ciências dos países amazônicos para que a gente, de fato, tivesse um fundo amazônico para suportar as atividades de ciência e tecnologia. Próximo. Isso aqui é uma nuvem de palavras daquilo que disse a vocês. Muito obrigado pela atenção. Obrigada. 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 Obrigada.